Por aqui, a criançada se diverte e aprende brincando. Alice participa do programa há três anos. A menina diz gostar de várias atividades. Dança, música, história, artes e muitas outras coisas. Caio gosta de ler. Eu já vi um livro chamado Maus, que, por coincidência, é sobre o holocausto da Segunda Guerra Mundial. Gosto muito de leitura. Sou fã. O Brincaturas e Teatrices é um programa de oficinas artísticas que existe desde a criação da Casa de Ensaio, há 28 anos. Com encontros semanais, as atividades são oferecidas a crianças e adolescentes da capital. O programa já atendeu milhares de pessoas, incluindo a própria coordenadora pedagógica. Nesse período de quase 28 anos, inclusive eu sou uma das ex-alunas, dentro dos 15 mil, nós já atendemos mais de 15 mil alunos que passaram por aqui e hoje tem uma trajetória na arte, no direito, na administração, em tudo. Para se inscrever é bem fácil. E o melhor, é de graça. O nosso programa atende crianças de 7 a 13 anos nas inscrições, podendo ficar até 17 anos. É só entrar no nosso Instagram, arroba casa de ensaio. Tem lá tudo certinho, até o link e o direcionamento. Qualquer dúvida também tem um contato.